Encorajar Mensagem do Arcanjo Gabriel através de Sheley Young Pode parecer um desafio deixar de ser um resgatador perpétuo para ser um encorajador, mas é importante fazê-lo porque o último capacita todos os envolvidos. Você deve, com certeza, intervir se alguém estiver em crise e precisar de ajuda para se estabilizar, mas o objetivo deve ser sempre ajudar a pessoa a encontrar seu próprio equilíbrio e a coragem de descobrir e confiar em sua própria capacidade divina. Se você está sempre empenhando-se em assumir o que os outros podem fazer por si próprios, a mensagem subjacente é que você acha que eles não estão qualificados para dirigir suas próprias vidas e essa é, de fato, uma mensagem muito desempoderadora. Arcanjo Gabriel Blog de coração a coração Tradução e locução Maria Estela Lecoque Miller